Barotes, cadeias, galera vermelha e branca, a partir de agora, começa o espetáculo garantido 2012, tradição! Transmitir conhecimento é transmitir cultura, a finalidade objetiva da tradição, a finalidade da tradição que chega aos nossos dias, todo o conteúdo que ampara a contextualização da arte, de fazer esse detalhe de magníficos no vegetal fraterno do que para o time. Através dela podemos retornar, mudar, também aos conhecimentos transmitidos, através de lendas e mídias dos povos que contribuíram na avança social na região. Tão importante quanto traz a carnaval de grande forma, em terceiro nível, a churro da palestade, para o maior campeão de 13 anos da nossa própria história. A nossa campeã de estrada como mestre do Afinante Verde, criador do Belo Marantim, atravessou fronteiras e hoje projeta para o mundo essa brincadeira de rua e de terreiro que se torna o espetáculo e identidade dos povos da Amazônia. O coração bate forte, a sensibilidade coética, a paixão e a emoção, foi muito manifesto desse nosso povo vermelho, que faz da alegria a sua tradição. O coração bate forte, a sensibilidade coiu! Mm-HEN SIDES Quela grande 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 forte de Amazônia O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?